Vem que vai começar A palma da mão E a força Confida É a força A nação Eu quero GAN! Seven, two, three, four As well As well As well Vamos para a felicidade É a palavra de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar Pra batucar String out your very clear Under the space and sky Oceans will land and fly United we feel it so E o som tá batida Na palma da mão E a força E o som tá batucar 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 E o som azu fandom E a força E o som tá batucar E o som tá batucar A CIDADE NO BRASIL